Eu queria conversar sobre a nossa situação. Mãe, eu acabei de chegar do trabalho. Eu tô cansado. Administrando as ovelhas que você fez ele faz roubar do seu pai? O que achou que ele não iria descobrir? Não se preocupa, meu filho. Isso o seu pai também já relevou. Você não acha que... que você já deveria fazer a mesma coisa? Relevar. Deixar o passado pra trás. Mãe, como eu disse pra senhora, eu realmente tô cansado. Filho. Você é tão lindo. Não. É a senhora que é babona. Eu sinto tanto a sua falta. E isso é culpa de quem, mãe? Não é culpa de ninguém, João. É a culpa de Jacó, que tirou tudo de mim. E foram vocês que entregaram pra ele. Eu te amo. Não. Se a senhora me amasse... Eu te amo, meu filho. Meu menino. Meu primogênito. Meu... 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 Para... Para de insistir em ficar longe, meu filho. Vamos conversar. Tá bom, mãe. Eu vou só me lavar. Vou descansar um pouco e a gente conversa, tá? Tá bom, meu filho. Eu te espero. Eu te espero. Eu te espero. É. Tô. Tô. Sabe o que isso lembra? O tempo que a gente passou em gerar nas terras do rei Abimeleque. Você lembra? Claro que eu me lembro, mãe. Eu e Jacó, a gente... A gente vivia fugindo à noite para ficar olhando as estrelas. Tão numerosa quanto as estrelas dos céus e a areia que está na praia do mar. Essa promessa dá para ser para mim, mãe. Mas vocês preferiram Jacó, embora o direito fosse meu. Direito que você vendeu. Como se não fosse nada. Mas não muda nada, mãe. O pai deu a benção. Muda tudo, filho. Muda tudo. Será que até hoje você ainda não entendeu? Foi para isso que a senhora me chamou aqui? Para a gente brigar? Não. Não. Filho, eu sumei você para a gente conversar. Eu não quero falar do passado. Eu quero falar de agora. Seu pai sente tanto a sua falta. Independente do que aconteceu, Isaac e Tian. Você é o único filho que a gente tem perto. Seu pai sente tanta saudade de você. Por que você insiste em desprezar a sua família? Faz as pazes com seu pai. Ele está sofrendo com essa distância. Eu não sei. Eu não sei se consigo perdoar o pai pelo que ele me fez. Tenta. Vocês dois eram tão apegados. Mas é por isso mesmo, mãe. Então, filho, é por isso. Se você pensou... Não adianta, mãe. Não adianta insistir. Não adianta forçar. Se um dia eu perdoar o pai, vai ter que ser no meu tempo e do meu jeito. Tá bom, filho. Não vou existir. Não vou existir. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Boa noite, mãe.